Recebi a ajuda desse grupo, Anjos Sem Asas, na época do Natal. Foi bastante divertido para nossos idosos. Quando vocês estão aqui, eles se sentem mais felizes. Então, sempre procura se engajar junto com esses jovens para fazerem outras atividades, para que eles se divirtam. Poucos conseguem fazer as atividades físicas, mas aquela conversa que eles têm com cada um já diverte bastante. Aqueles que não podem se locomover, eles sentam com um, sentam com o outro, perguntam de onde eles vieram, quanto tempo eles estão na casa, se estão gostando. Então, esse trabalho, já para eles, já é uma hora que muda de rotina. Eles se sentem mais valorizados. Então, sempre que chegam jovens aqui, a gente nota a felicidade deles. Eles lembram dos netos, lembram dos filhos quando eram pequenos. E obrigada, que Deus proteja vocês, para que vocês sempre tenham esse interesse em fazer o bem.